E aí galera, tudo beleza? Bom, hoje tem uma pessoa muito especial que vai fazer aniversário hoje Que eu considero essa pessoa como o meu maninho É, o super amiguinho das madrugadas do Mensage do Twitter Né É isso aí, hoje quem tá fazendo aniversário é o IagoCp Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, dá pra ler? Olha pra vocês Parabéns Arroba IagoCp Manin Felicidades, brau Ó, tudo de bom pra vocês Felicidades, muitos anos de vida Apesar que eu já falei isso, né Lá no Orkut, já mandei pra vocês Não sei, eu te mandei aqui no Twitter Eu tô mandando agora, esse vídeo Tô fazendo um upload Do vídeo Pra você Através da webcam Espero que você tenha felicidade, sucesso, amor, harmonia De muito, tudo de bom Que Deus te mande muitas e muitas coisas boas Na tua vida aí É isso aí Parceria sempre Tu é Tu é Amigão do feito Do brother mesmo Tá? Desculpa um beijo E Happy birthday E a musiquinha Tchau 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 Tchau